Será que você tem a síndrome do coitadismo, que é conhecida como vitimismo? Você pode sofrer, as coisas podem dar errado pra você, isso pode ser doloroso. Só que, na verdade, se você tá se sentindo péssimo, é menos pelos acontecimentos em si ou pelo azar, e mais por você aceitar se colocar na posição de vítima. Se vitimizar não é apenas ocupar o lugar de vítima, é se sentir dependente emocionalmente de outras pessoas, sentir que você é incapaz de caminhar com as suas próprias pernas, e não se responsabilizar pelos problemas que aparecem. Por isso, se você quer aprender como se livrar do vitimismo, eu tenho 5 dicas pra você. E se você ainda não se inscreveu no canal e não curtiu esse conteúdo, faz isso agora pra você receber conteúdos diários de desenvolvimento pessoal. Quando você deixa de ser o personagem principal da sua vida e passa a culpar absolutamente tudo e todos que estão ao seu redor pelos seus problemas, você se exime de qualquer responsabilidade. Não se responsabilizar faz com que você tome distância dos seus sofrimentos na tentativa de evitar todo o embaraço e a dor do processo. Se vitimizar é uma forma de fazer com que você viva com menos impacto as turbulências da vida. E além disso, os vitimistas podem se aproveitar de pessoas que têm compaixão porque o processo fica ainda mais simples quando tem alguém que acredita que realmente você é uma vítima. Só que mesmo com as inúmeras soluções que os outros podem propor, você nunca está satisfeito. A verdade é que se portar como vítima é um grande problema porque a vítima é extremamente vulnerável ao que acontece ao redor dela. A vítima depende única e exclusivamente do mundo externo e não do mundo interno. A vítima, ela se sente fraca, incapaz, dependente, triste, frustrada. Sabe quando, infelizmente, alguém próximo de você sofre um acidente? Isso faz dele uma vítima. Da mesma forma, alguém que é assaltado enquanto vai para o trabalho também é uma vítima. Nesses casos, as pessoas realmente de fato são vítimas. Você ou outro qualquer ser humano só é vítima de alguma situação quando acontece alguma coisa que está absolutamente fora da sua vontade e controle. Ou seja, quando você não tem mesmo poder nenhum sobre o que está acontecendo. Agora, quando você acredita que o seu relacionamento é ruim, que o seu chefe é uma pessoa horrível, que a sua família é extremamente ingrata e você detesta tudo o que você faz porque você acredita que você nunca consegue ter as oportunidades que você merece, aí você não é vítima da situação. Você só está sofrendo de coitadismo e, nesses casos, você sempre pode tomar atitudes para melhorar. Se está ruim, me desculpa, mas é por você mesmo não tomar uma atitude para que seja de outra forma. Uma vítima, ela sempre deixa de lado a oportunidade de agir, de aprender e evoluir. Ter problemas mantém a gente em equilíbrio. As experiências positivas são ótimas, é claro, mas eu tenho certeza que se você puxar da memória e ligando os pontos, você vai conseguir se lembrar de todas as experiências negativas que se mostraram extremamente úteis na sua vida. As experiências ruins e os problemas são fontes de crescimento, é por meio deles que você aprende como melhorar como ser humano. Quando você deixa de ser protagonista da sua vida, você não vira um figurante, você vira um espectador, ou seja, você nem sequer consegue ocupar algum lugar na sua própria história, simplesmente você fica ali assistindo tudo de longe. O primeiro passo para você se livrar do vitimismo é tomar consciência do problema. Antes de qualquer coisa, por que você se sente uma vítima? Qual é o problema, a situação ou o sentimento que está atrapalhando o andamento da sua vida? Independentemente do que seja, mesmo sendo de fato alguma coisa muito ruim, identifica o que está fazendo com que você se vitimize. E aí o segundo passo é tomar consciência da sua participação nisso. Depois que você sabe claramente o que faz você se sentir uma vítima, pensa a respeito da sua parcela de participação nisso. Com toda calma e tranquilidade, analisa todos os fatos de forma imparcial e procura a resposta para entender onde você está errando. Mesmo que outras pessoas estejam envolvidas, e mesmo se não tiverem, sempre existe uma participação sua. Então, independentemente de quem ou o que esteja do outro lado, entende o que você fez para ajudar a ocasionar o problema que você está enfrentando. E muitas vezes o fazer pode ser igual a não fazer. Você não fez o que deveria ter feito para impedir o problema. O terceiro passo é você assumir a responsabilidade. Mesmo que o outro esteja errado ou as situações pareçam quase irreversíveis, quando o assunto é a sua vida, a responsabilidade é sua. Você não pode ter o controle dos acontecimentos, dos eventos, situações inesperadas ou daquilo que as outras pessoas fazem. Mas você tem controle a respeito das suas próprias atitudes. Mesmo que você não tenha culpa nenhuma, você ainda é responsável por fazer o que é o melhor para você. Não é como você se sente. Eu já falei muito isso. É como você age diante daquilo que você sente. Não é o acontecimento ou a pessoa. É como você age diante do acontecimento ou da pessoa. A escolha da mentalidade que você vai adotar é o que de fato vai fazer com que você permaneça se sentindo uma vítima ou você saia do vitimismo. O quarto passo é você se perdoar. Para que você consiga se livrar do vitimismo, você precisa perdoar a si mesmo. Ficar se castigando e se perguntando como você não enxergou tudo o que está acontecendo agora, isso não vai te levar a lugar nenhum. Se perdoar é fazer com que o sentimento de culpa vá embora. Não é dizer que não tinha como fazer de outro jeito. Isso é vitimismo. O auto-perdão é essencial porque, senão você pode permanecer em um círculo vicioso que te mantém constantemente se sentindo uma vítima. E eu sei que falar é muito fácil e nem sempre a gente sabe, a gente não tem a noção de como perdoar a nós mesmos. Por isso eu criei outro conteúdo falando só sobre como você pode se perdoar. Depois procura aqui, tá? E o quinto passo é você trabalhar para resolver. Agora você precisa agir. Esse passo é desconfortável, mas é muito libertador. Você tem um problema nas mãos, então você precisa trabalhar para resolver ele. Apenas entende o que você pode fazer para resolver e dá um ponto final nisso. Então, o que você pode fazer para resolver? Faz. Simplesmente faz. Por último, eu preciso falar, para você, sobre como lidar com pessoas vitimistas. Pessoas que sempre se colocam no papel de vítima. Lidar com pessoas que se fazem de vítimas é complicado, então é extremamente importante que você saiba que não vai ser fácil. Entender como sair do vitimismo já é difícil, mas lidar com pessoas vitimistas é ainda pior, já que no menor sinal de contrariedade, muito provavelmente, a pessoa diz que ninguém entende, ninguém ama, respeita, ajuda ou acredita nela. Ajudar a si mesmo é muito mais simples do que ajudar uma outra pessoa que está refém da síndrome do coitadismo, porque quando você quer mudar, isso significa que você está consciente do problema. Mas quando a gente fala de uma outra pessoa, pedir que ela tenha consciência, talvez pode parecer até ofensivo, ainda mais para os vitimistas. Então, o melhor é que você não aponte para a pessoa que você está lidando para dizer como que você está cansado de ouvir o quanto ela reclama da vida, ao mesmo tempo em que ela não faz nada para mudar. Você pode lidar melhor com essa pessoa sem julgar. Ela pode ter um comportamento ruim, mas você precisa ser mais empático nessa hora, porque a maioria das vítimas realmente acreditam que são vítimas e elas não têm essa clareza. Mas agora você tem essa clareza. E a partir dessa clareza, você consegue ser mais empático. Só que também, toma muito cuidado para você não cair na manipulação emocional. Ou seja, não sente pena da pessoa antes de você questionar sobre a situação e ter certeza de que realmente é alguma coisa que ela precisa de ajuda e não que ela está apenas querendo chamar a atenção. Você pode chamar a pessoa para conversar e não dizer que ela se vitimiza, mas falar o quanto você acredita que essa pessoa não está usando todo o potencial que ela tem para resolver os problemas dela. No final, se nada disso funcionar, ou se você sentir que a negatividade está prejudicando a sua vida, pensa seriamente em se afastar dessa pessoa. Ajudar os outros é de uma nobreza sem tamanho, mas você também precisa fazer o que é o melhor para você e para a sua vida. Se você está de fato comprometido em sair do vitimismo e se tornar o protagonista da sua história para se transformar na pessoa mais admirável que você vai conhecer na vida inteira, eu posso te ajudar a evoluir 10 anos em 15 horas no meu treinamento online avançado de desenvolvimento pessoal. Entre agora em engrandece.com barra sem limites para você fazer parte dessa experiência. E se você ainda não se inscreveu no canal e não curtiu esse conteúdo, faz isso agora para você receber todo dia um conteúdo novo sobre evolução pessoal.